Hoje eu trago pra vocês esse jogo simulador de polícia para celular Android. Então pra você que sonha em ser polícia um dia, mano, você já pode ser polícia aqui nesse jogo. Esse simulador, ele é muito foda e é 100% brasileiro, contendo todas as viaturas aí de vários estados. Da maioria dos estados do Brasil tem nesse jogo as viaturas, as fardas. Então o jogo é totalmente foda de polícia para celular Android. Salve, salve, rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e o grau o vídeo é atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse jogo simulador de polícia para celulares Android, rapaziada. Você curte jogo simulador de polícia, cara? Mano, esse jogo aqui é muito foda e ele é 100% brasileiro, tá ligado, rapaziada? Tem todas as viaturas aí praticamente dos 27 estados aí do Brasil, tá ligado, rapaziada? Sim, mano, isso mesmo. Praticamente quase todas, vamos dizer assim. Conforme as atualizações do game, vai chegando mais viaturas, tá ligado, rapaziada? Mais VT, tem lá também as skins, né, mano? Dos polícia e tudo mais, tá ligado? Mas antes, rapaziada, de estar comentando esse simulador com vocês, cara, Já chega aqui embaixo, família, se inscreve muito, deixa muito like nesse vídeo, Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube, tá ligado, rapaziada? É, família, o mundo de hoje em dia aí, mano, cê é louco, tá saindo muito jogo foda pra Android, tá ligado? Inclusive esse aqui já exige, eu já trouxe ele uma vez pra vocês aqui no canal, Só que o jogo atualizou, tá ligado, rapaziada? E tem muita coisa nova, fechou, família? Olha, o download desse simulador de polícia vai estar aqui abaixo na descrição para todos vocês, beleza? É bem fácil você baixar pelo meu site, tá, rapaziada? O jogo é 100% gratuito, não tem que pagar nada. E, opa, rapaziada, totalmente grátis pela Play Store. Sim, isso mesmo que você ouviu, cara, totalmente grátis pela Play Store. Então, rapaziada, bora agora então comentar sobre esse jogo, mano. Rapaziadinha, o jogo tá contendo várias viaturas, tá ligado? Viaturas aí de vários estados do nosso Brasil, né, rapaziada? De São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, né, rapaziada? Pernambuco, muitos estados, mano. Comenta aqui qual é a viatura que você mais gostou. E, rapaziada, todas têm as skins, tá, rapaziada? Todas, todas têm as skins, tanto de São Paulo quanto de Minas Gerais. E são totalmente modificadas, né, mano? De acordo com o estado, tá ligado? Muito da hora isso, curti demais, cara. Rapaziada, o gráfico desse jogo tá muito da hora, mano. Cê é louco, muito chave, cara. Bem da hora por ser um jogo simulador de polícia, né, rapaziada? E, bom, família, o game contém também a delegacia, né, mano? Que é onde a gente trabalha, tá ligado, rapaziada? Nossa delegacia, linda delegacia. E na delegacia, rapaziada, você pega a sua arma pra você tá trabalhando, né? Pra você tá patrulhando. Você escolhe se você quer pegar fuzil, pistola, doze, tá ligado, rapaziada? Geralmente, mano, os policiais aí da força tática, eles trabalham com armas mais longas, né, rapaziada? Tipo, submetralhadora, doze, fuzil, tá ligado? Dependendo da operação, cara. Cê é louco. Muito da hora. E, rapaziada, após você escolher a sua arma ali, né, mano? Você já pode patrulhar, tá ligado, rapaziada? Do nada, cê já começa a receber rádio, tá ligado? Dizendo de várias ocorrências, né, pra você ir, rapaziada. O jogo é muito bacana, cara. E quando você recebe o rádio, rapaziada, o copom te passa tudo certinho. Você tem que tá indo, rapaziada, atender esse chamado, tá ligado? Você tem que prensar os caras, mano, prensar mesmo, tá ligado? Até eles desistirem e saírem do carro, tá ligado? Tem como você também chamar um reforço, né, rapaziada? Que são os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus amigos de farda. Muito da hora. Cara, fala se esse jogo não é top. O jogo também contém uma favela gigantesca, cara. É um jogo brasileiro aí, de polícia simulador, né, rapaziada? O jogo já existe, só lembrando, tá? Não é um novo jogo, porque eu já trouxe várias vezes esse jogo aqui no canal pra vocês. Tô trazendo de novo, porque o jogo contém muitas atualizações, tá ligado, rapaziada? Esse modo de arma, de você pegar arma, chegou também muito da hora. O jogo também, rapaziada, tem uma parte que você vai ir, que você vai enquadrar, né, mano? Um fluxo, né, rapaziada? Um baile funk, mano. Olha que da hora, muito realista, cara. Você é louco, muito top. E, rapaziada, só lembrando, mano, quando tiver faltando gasolina, você sempre olha lá no canto esquerdo, tá? Se a gasolina não estiver abaixando, você tem que abastecer, porque senão você vai parar no meio do nada e o indivíduo vai dar fuga e você vai perder essa missão, tá ligado, rapaziada? Mano, eu quero saber aqui qual é a sua opinião sobre esse jogo, tá ligado? Comenta muito, muito aqui embaixo qual é a sua opinião sobre esse game, cara. A minha opinião, mano, é que o jogo tá muito foda. Dá pra melhorar muita coisa ainda, sim. Dá pra melhorar, tá ligado, rapaziada? Então, mano, a minha opinião sobre o game é essa daí. Muito da hora. Um jogo bem top. A gente sabe, né, rapaziada? Que pra fazer um jogo de Android assim não é nada fácil, tá ligado? Então, só a gente esperar as atualizações aí. Conforme as atualizações, eu vou trazendo pra vocês. Então, rapaziada, esse é o simulador de polícia pra celular Android. Muito da hora. E é isso, rapaziada. O jogo contém aí também diversas câmeras, tá ligado? O jogo, rapaziada, contém sirene. Muito da hora. Já ia esquecendo de falar isso pra vocês. O jogo tem sirene, né, rapaziada? Muito da hora. Então, é isso aí, família. Tamo junto mesmo. Eu espero que você tenha curtido esse simulador de polícia pra Android. Qualquer dúvida, você comenta aqui abaixo, cara. Que o seu comentário é bastante importante. Eu vou tá olhando todos os comentários aqui, tá? É isso, rapaziada. Tamo junto. E é nóis. E valeu.